Música Os móveis foram inspirados no pai de Nando Nunes e no passado vivido pela família no campo. O pai foi carpinteiro e também fez muitos móveis de madeira, material que foi destaque na criação de Nando Nunes. A linha Ripas foi a primeira criação do designer que foi exposta na Casa Cor. Eu cresci vendo meu pai fazer os nossos brinquedos, fazer a nossa mesa de jantar, fazer a nossa casa. A nossa casa era toda de madeira e construída pelo meu pai. Então, era muito bonito a gente ver aquilo. Isso está no meu DNA. A linha Ripas traz essa mesa oval de madeira, a cama, o banco, o cabideiro e a bancada do banheiro. Peças exclusivas, leves e que trazem elegância e ao mesmo tempo leveza ao ambiente. É um resgate de vida, é trazer uma essência do passado, trazer aquilo que estava guardado na minha memória. E como toda arte bem feita, cada peça tem seu valor. E que valor! A cama, R$ 7.680. O banco, mais de R$ 3.000. O cabideiro, R$ 4.500. A bancada do banheiro, R$ 3.120. E por fim, a mesa, R$ 15.000. Ambientes lindíssimos, criados por designers goianos. Este foi inspirado no ouro do Cerrado. É uma clínica de estética com arte dourada, do teto ao chão. Nós buscamos a história do ouro. E buscamos, então, peças lapidadas em dourado, que remete ao ouro. Esculturas que remetem ao ouro também, para o teto. São peças esculpidas à mão. Elas podem receber iluminação. Que, na verdade, elas são as peças decorativas de parede. Mas nós resolvemos trazer essa linguagem moderna, colocando ela no teto. O ouro de Goiás também foi inspiração para a criação de algumas peças de Meire Santos. Uma delas, esta luminária, maravilhosa, toda chique aqui. Explica pra gente o que ela representa. Essa peça, eu tive a inspiração através de uma luminária de Ingo Maurer, que é o maior iluminador do mundo, considerado de peças mais exóticas. E eu falei, por que não fazer uma peça que tenha leitura nossa, que seria o nosso ouro, que quando você vai moldar o ouro e põe fogo no ouro, ele forma todos esses movimentos e essas ondas. Então, a inspiração de Maurer me trouxe ao ouro da natureza de Goiás, da natureza do Brasil. Meire Santos tem 36 anos de profissão, criando móveis e itens de decoração que são inspiração e que valem ouro. A luminária Ouro do Cerrado custa 40 mil reais. A luminária Lobo Guará, 32 mil e a poltrona Garbo, 25 mil reais. O Lobo Guará Toy, essa escultura pequenininha dourada, tem ouro de verdade e custa 6 mil reais. O Tamanduá Bandeira, 2 mil e 200. Para ter as duas mesinhas beija-flor, o interessado terá que pagar 8 mil e 800 reais. Gostei bastante. Tudo muito assim de bom gosto, né? Bom gosto. E cada ambiente com um retrato que o arquiteto, né? Então não está tudo igual, está bem diferenciado. Bonito. Está bonito. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.